De forma conjunta entre OAB Nacional, seccionais e subseccionais, os trabalhos de mobilização para debate do projeto e coleta de assinaturas para uma reforma política democrática já vem acontecendo. O objetivo é viabilizar um projeto de lei de iniciativa popular e a meta é alcançar um milhão e meio de assinaturas. O relator da matéria, conselheiro federal pela OAB Ceará, Kennedy Real Linhares, ressaltou que o Brasil precisa de soluções possíveis.